A presidente Dilma Rousseff impulsou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Casa Civil nesta quinta-feira em Brasília. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula. Eu conto com a experiência do ex-presidente Lula. Conto com a identidade, com a identidade que ele tem com esse país, com o povo desse país. É com isso que eu conto. Mas ao mesmo tempo da cerimônia, o juiz federal Itajiba Cata Preta emitiu uma liminar para suspender a posse do ex-presidente Lula como chefe da Casa Civil. No despacho, Cata Preta aponta que a posse e o exercício no cargo podem causar intervenção indevida na atividade policial, no Ministério Público e no Poder Judiciário pelo ex-presidente. Os advogados do Estado devem recorrer da decisão do juiz. Os advogados do Estado devem recorrer da decisão do juiz. Os advogados do Estado devem recorrer da decisão do juiz. O que é isso?